Antes eu não podia fazer isso, porque o filho não funcionava mal e era impossível me movimentar. Para você ter uma ideia, para vir aqui para a praia, eu moro aqui pertinho, eu tinha que vir acompanhado, eu não podia vir só, não podia vir andando, eu não podia ir para o supermercado, eu não podia fazer nada só. Imagine me desistar. E depois do transplante, aí eu passei a ter a minha vida de volta ao normal, em termos de alimentação, de edifício, tudo normal, ficou só esse tremor, só essa dormência, mas que a gente, com o exercício, consegue superar tranquilamente. Ok. Muito obrigada pela entrevista e boa caminhada para o senhor. Obrigado a você, pai. Vamos correr um pouquinho. Obrigado. 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 Obrigado.